Isso é passado, né, muito para as pessoas, que só vamos trabalhar com reforços, com reforços, e o reforço tem que ser sempre a comida, até para um adestramento básico, né, as pessoas ficam muito presas, ah, qual que é o seu método de trabalho, é o reforço positivo? E aí, logo quando a gente pergunta, né, pode até perguntar aqui para a galera, quando você pensa em reforço positivo, o que você pensa? Com certeza a galera vai falar comida, 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 e não é só isso na vida do cachorro que gera um reforço, né, existem muitas outras coisas que a gente consegue trabalhar, né, quando eu falo trabalhar, a gente vai falar às vezes entre aspas, que vai gerar muito reforço na cabeça do cachorro, muitas coisas positivas e não somente o alimento, né? É, legal, eu achei muito da hora, porque é uma cabeça totalmente diferente, né, é toda uma psicologia trabalhar com ele, saber trabalhar e usar eles até a nosso favor, realmente, não ser um cachorro que bagunça, às vezes, quando tu mora no apartamento, o cachorro faz barulho, ou mija em tudo, é muito mais dificultoso, até a pessoa olha assim e pensa, nossa, eu dei um cachorro para passar trabalho, né, eu não quero mais um cachorro, dá muito trabalho, Isso é uma das coisas que eu mais bato aqui na tecla, né, principalmente por causa de todo o meu conteúdo online, de toda a minha forma de trabalho hoje, que vem sendo totalmente online, então uma das coisas que eu mais bato na tecla aqui, dentro do meu Instagram, é, você não decidiu ter um cachorro para viver a vida inteira limpando xixi, para viver a vida inteira ele latindo, ou para viver a vida inteira estressado, né? Se você decidiu ter um cachorro por isso, então sai daqui, aquilo é o lugar para você, e as pessoas se conectam muito com isso, porque falam, cara, real, eu não decidi ter um cachorro para isso, e eu quero ter um cachorro para fazer, né, o bem para ele, né? Primeiro as pessoas às vezes vem com a cabeça, é, às vezes vem com a, hoje vem muito com a cabeça do tipo assim, eu preciso do cão para que ele me traga felicidade, e o jogo vira, o mundo vira, as coisas viram, quando você entende que você decidiu ter um cachorro para fazer ele feliz, e quando você faz ele feliz, naturalmente a felicidade chega em você, bate em você, e é por isso que o bem-estar, né, A palavra bem-estar vem cada vez sendo mais forte, mais latente, mais a gente vem batendo nessa palavra bem-estar Os estudos estão muito, 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 estudos de comportamentalistas internacionais, né, pessoal do Canadá, que pega muito pesado com isso, que trabalha muito com isso, Europa, Estados Unidos, que vem vindo bem forte, vem batendo muito nessa tecla do bem-estar O que realmente é o bem-estar? E aí eu vou falar sobre cães, principalmente, né? Será que é aquele cachorro que não sai de casa, que tem comida 24 horas, que às vezes você olha, o cachorro tá roliço, aí você olha nas unhas daquele cachorro, aquele cachorro tá com aquela unha do Zé do Cachão Sabe? Será que isso realmente? Quase entrando no coxim, né, já vi, na clínica já vi, é uma tristeza Exatamente, aí você fica com aquela cabeça, será que é isso que é o bem-estar? Ou o bem-estar é um cachorro que é, né, tem até um meme, né, que é É duas fotinhos, uma é um pastor alemão saltando com um negócio na boca e o outro é, se não me engano, acho que é um vira-lata, assim, raça definida Obesão, assim, sentado todo torto, que não consegue nem sentar de tão gordo E aí, qual que é a sua relação de bem-estar com o seu cão? Isso é uma das teclas que a gente bate bastante por aqui, porque Kyla, né, pensa você, né, eu gosto de levar isso muito pras pessoas, pensa você, preso dentro de uma casa, comendo igual um maluco Sem um gasto de energia físico, né? É o pessoal reclamando da quarentena, isso aí Exatamente, é total, total, pensa você, pensa o seu cachorro, seu cachorro vive em quarentena, né, eterno Tchau!